E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje eu trago um vídeo daquele da minha série, entre parênteses, né, que não é bem uma série definida no canal, mas eu faço quando me dá vontade. E esse daí foi mais de um Hunger Games que eu fiz junto com o Spock, né, eu joguei junto com ele, nós tava entediado, aí nós falamos assim, vamos jogar uma KG, cara. Eu falei, bora, só que aí eu disse, eu vou gravar, aí ele falou, tá, eu não vou poder falar, mas tudo bem, cara, eu gravo e depois eu falo, faço minha voz, né. Mas então, eu vou comentar nesse vídeo, eu dei bastante kill, eu matei bastante pessoa, Spock, claro, ajudou ele, tava com algum kit que eu não me lembro o nome, mas eu estava com o kit Sentinela, né, como sempre, porque é um kit muito bom e que eu uso bastante ele, né. Chegando nessa parte, eu já avistei esse carinha que ele me deu um bolo, cara, ele me deu um bolo tão grande que eu fiquei correndo com ele por mais ou menos, menos de um minuto, vai. Mas aí depois eu avistei esse outro cara, aí eu pensei, ah, vou atrás desse, né, vai ser mais fácil, mas não, o cara também me dá outro bolo. E do nada, os dois se encontram lá na frente, cara, foi tipo, what? Aí ele vai pro outro lugar, pega aquela Enderpearl desgracenta, e esse cara, vou correndo atrás do primeiro cara que eu tentei, né. Aí do nada, ele encontra um carinha que tava ali fazendo suas coisas na workbench, enquanto o Spock tava correndo atrás de mim, eu acabei me estafelando ali, mas tudo bem. Aí eu entrei aí, e um cara lá, tadinho, tava fazendo alguma coisa, ele tentou matar, ele deveria ter corrido, aí eu matei ele, matei o primeiro lá, o que tava com pouca vida, né, porque era o mais fácil. E depois eu fui tentar nesse cara, e ele tava me tirando muito, sendo que ele não era sentinel. Eu fiz esse erro de correr pra trás, eu nunca mais fiz na minha vida, né, porque não é uma boa escolha. Aí o Spock foi lá me dar cover, me ajudar, enquanto eu fiz resop, e foi atrás desse Dreadrakus, sei lá o nome dele. E foi, acabou indo pra trás do Spock, mas acabei matando, e foi GG pra nozes. E depois disso, eu só arrumei meu inventário, e eu parei de usar o drop no 1, né, nesse jogo aí eu não usei o drop no 1. Mas aí depois nós avistamos esse cara aí na Ravina, e decidimos ir lá, mesmo sem bloco, tinha dois na verdade, né. Aí os caras tiraram um x1, eu acho, e o cara acabou matando, e do nada, vocês podem ver lá no cantinho, ele acaba matando. E depois eu e o Spock fomos junto, e ele tava pegando alguns itens do cara, e acabou nem nos vendo. E foi surpresa, surpresa né, surpresa pra ele, ele tava com pouca vida, e dois caras batendo nele, foi GG, foi muito fácil. O Spock acaba pegando os ferros deles, mas nisso eu vejo que tem um cara lá em cima, tipo, eu fiquei até assustado. O Spock pensou que era um pisoteador, mas se fosse um pisoteador, ele já teria feito, né. Aí depois eu fui tentar matar ele, eu acabei pegando a Ender Pearl, pra conseguir ir até lá em cima dele, pra pegar ele meio que de surpresa. Só que não deu muito certo, eu acabei ficando preso na parede um pouco, e caindo lá no canto, ele acabou me derrubando. Eu acabei sumindo com a minha Ender Pearl, e do nada ela volta ali, tipo, eu não entendi nada. Mas aí o Spock tenta derrubar esse cara, que foi chato, sério, foi muito chato esse cara, porque ele ficou lá em cima, tipo, não tinha mais o que fazer ali, ele continua ali. Até que o Spock, do nada, conseguiu derrubar ele lá pra baixo, derrubar lá pra cima fica difícil, né. Aí, nessa parte aí, ele tá tentando derrubar, nessa hora ele cai, e eu pego ele pra matar. E foi fácil até, porque ele ficou trancado ali, eu também, na verdade. E depois nós pegamos os ferros deles, e acabamos ficando meio que full ferro, né, tentando ficar full ferro. Aí, dali por diante, eu só fiz seis fornalhas, foi o jeito mais rápido de esquentar os ferros, né. Acabei demorando um pouco aí nessa parte, porque eu não vi que tinha ferros em outras partes. Mas depois disso, eu dei um corte no vídeo, porque eu fui, já tava um pouco ferrado, né, com ferro, digamos assim. Eu fui atrás do outro cara, eu caí aí do nada, tipo, bem brisado. E o Fizz saiu por aí perto, só que eu fui procurar outro cara, porque o Fizz ainda não tinha saído, né. Aí, achando esse cara, que eu tenho que ver quem é o nome. Aí, ó, esse cara aí, opa, esse daí é o Spock, esquece. Se não me engano, é um cara full ferro, sim, é um cara full ferro. Eu vou atrás dele, e o Spock também vai pra ajudar. Ele não era nenhum kit forte, eu era sentinela, então praticamente eu estava por cima dele, digamos assim. Que eu era mais forte, tinha mais um cara me ajudando também. E foi legal esse HG, porque eu e o Spock acabamos... Não, eu não vou falar agora, né. Deixa pro final, ok. Aí, ó, depois eu mato ele, foi muito fácil. E veio um cara do nada e começou a atacar o Spock. O Spock foi indo pra trás, assustado. Até pedi pra ele parar de andar assim, senão ele ia acabar caindo ali naquela ravina. Aí, olha o negócio muito engraçado. Tipo, ele tava com 3 de vida. O cara tocou uma enderpearl, eu disse, ah, eu não vou atacar ele, ele vai morrer sozinho. Porque ele acabou tocando a enderpearl. E quando chega no chão, ele levantando. Então, eu nem me preocupei muito com ele. Eu acabei procurando o Fist, que se não me engano, acabou saindo ali. E eu fui tentar achar o outro cara. Aí, eu vi uns troços ali no chão. E tava apontando pra um tal de Shizou. Aí, o Spawn spawnou, né, o Fist spawnou, na verdade. Ficamos ali esperando, tinha uns caras ali. Tinha um moderador jogando com outro cara também. E os caras começaram a tirar um X1 louco ali. O Juan, se não me engano, é o moderador. E o Sam, 007, ele é VIP. Então, praticamente, os caras tinham uns kits muito bons. Tiraram o PVP ali do nada, ali do ladinho. Mas eu não me preocupei em ir atrás dos caras, porque era o PVP deles. Eu não ia incomodar eles, né, claro. E saiu o Fist e eu peguei tudo de diamante que eu pude. Pude, tá certo? Pude, se não me engano, é um cara do... Sei lá, de algum jogo aí. Aí, eu peguei tudo de diamante que eu consegui. Fiquei com a espada de diamante, calça, peitoral e capacete. E não sobrou mais nada pro Spock. Acabou sobrando ali que eu acabei tocando, né. E encantei minha espada e meu peitoral com proteção. Um e sharpeners. E depois, um cara apareceu ali do nada. Vocês podem ver ali. Se não me engano, é o San007. E o cara começou a atirar x1 ali com o cara. Eu também fui pra cima dele. Que é esse Potomet. Cara, não sejam esse Potomet. Sério, ele... Cara, tu foi muito chato. Na moral. Tipo, o cara só colocava fogo em mim, achando que ia me matar. E não, cara. Tu não ia me matar só com fogo. Eu tinha um balde de água e tinha um negócio de vida instantânea ali que eu acabei tocando. Não foi muito útil. Mas tudo bem. Ele deveria, pelo menos, ter me dado uma batidinha. Coisa que ele não fez. Aí eu iria ficar imune ao fogo, né. Porque o sentinela fica imune ao fogo. Aí depois eu fui correndo atrás desse cara novamente. O San00 tava pra lá. E eu decidi correr pra ele. Porque o cara voltou do nada. E ele começou a tocar fogo de novo. Vocês vão ver uma coisa que eu achei idiota da parte dele. Porque, sei lá. O cara, mesmo que ia morrer de fato, ele deveria ter continuado no jogo. Porque o cara do nada disse assim. Ah, tem dois caras. Eu quero um PVP honesto. E ele disse. Tá, eu vou me deslogar aqui. E foi isso que aconteceu agora. Tipo, tava ali no PVP. O Spock veio me ajudar. E o cara acaba tocando fogo em mim. Aí, ó. Vocês podem ver. Ele tá 19, 16 de vida. De 7. E ele desloia. Eu fiquei muito puto. Tipo, caraca. Por que ele fez isso, cara? E depois eu fui lá pro Fist de novo, se não me engano. Pra ver se eu encontro alguém. Não, na verdade. Eu fui encontrar outro cara. Esse TKD Master. Pra ver se eu encontro ele pra poder matar. E eu encontrei o Sam. Fiquei olhando pra ele. Vendo se ele ia me atacar. Se ele me atacasse, eu iria atacar ele. De fato, né. E ele ficou paradinho ali. Eu não sei a tática dele. Eu acho que ele tava esperando o TKD+. Voltar ali no Fist. E se pá. Não sei. Aí eu fui em busca do cara. Só que demoramos um pouco. Ele tava embaixo da água. Tipo, o cara tava embaixo da água. Eu não entendi nada. Por quê? E o Sam, se não me engano. Foi que matou ele. De um jeito bem bizarro. Ou belo a rosto. Aí o Sam aparece do nada. Tipo, caraca. Como ele apareceu tão rápido. Aí nós fomos em busca dele. Acabamos encontrando ele. Acabei de cuspir na tela. Ok. Acabamos encontrando. O cara tava embaixo da água. O Spock foi lá embaixo. Mas foi meio perigoso. Eu acho que ele era Poseidon. Então ele deveria ter ido. Eu acho. Não sei. Eu não sei. Não me lembro agora o kit que ele tava. Mas aí o Sam foi lá. E eu barrei a água que tava ali saindo. E o Sam muito bravo. Muito forte. Ele era o kit cintilherão. Vocês podem ver ali. Tá saindo umas paradinhas dele. E ele consegue matar ele do nada. Tipo, eu até fiquei assustado. Pensando que o Sam ia matar. Quer dizer, ia ser morto. Eu deixei ele matar. Porque se eu fosse ali. Eu ia acabar machucando ele. Ou sendo morto por ele. E depois disso. Só sobrou nós. Nós dois. Nós três. Eu acho. Não. Na verdade tem quatro jogadores. Falta mais um. E eu não sei onde que o cara tá. Se não me engano. Ele sai do servidor. É isso? Não sei. Eu acho que ele tá em algum lugar. E nós conseguem matar. Mas vocês vão ver em diante aí. Ah, e também vai sair um vídeo. De outro AKG também. Que eu gravei muito foda. Então vocês já vão esperando aí. Ok? Mas de boa. Aí ó. Eu acho que é esse cara aí. Sim, é esse cara. Ele tá quase full ferro. Só falta capacete. Vamos correndo atrás dele. Até que ele ficou emboscado ali, né? Não conseguia mais sair. Eu usei a pérola do fim. Mas sem utilidade. Acabou falhando ali. Acabei atingindo ele em alguns pontos. Mas de boa. Toquei a pérola do fim de novo. Fui na frente dele. E aí, nessa parte. Onde que fica mais devagarzinho, né? Tem até uma aranha pra incomodar o moleque. E acabei matando ele muito fácil. Tipo, ele tava com pouca vida. Eu não sei se ele tinha bastante sopa, né? Sofa. Sofa. Tipo, e foi fácil. E eu acho que ele tinha bastante sopa, sim. É... Não. Não tinha muita sopa, não. E tinha alguns ferros. Ele poderia ter feito mais algum capacete. De boa. Aí é o final do HG, né? Então, deixa aí seu like e seu favorito pra ajudar também aí. Então é isso. Muito obrigado por que assistiu até agora. Não se esqueça do seu like. Deixa ele agora. Se você quiser, é claro. Pra ajudar aí. Então, foi! Calma. O que que aconteceu? Ah, tá. Ah, pode bater. Ah, é? Olá. Posso bater também? Pode. Não, deixa, deixa. Vou, já, já vou matar. Matei. Pera. Bora, eu e tu? Sim. Fala, mas que você vai ganhar, velho. Bora. Um, dois, três, já. Sim. Aí. Ah! Boa, ganhou. Tô desligado. Uff. Caralho, velho. Caraca. Vou lá pegar a comida, velho. Pera aí. Tô, mano. Ah!